Olá a todos, antes de mais agradecer ao Projecting Music, da pessoa do Michael Faustin, o convite para estar aqui convosco a partilhar algumas das minhas ideias e dos meus pensamentos sobre o aquecimento e sobre o saxofar. Devo dizer, em primeiro lugar, que para mim um dos pontos principais nesta preparação para iniciarmos a atividade de tocar será estabelecer uma relação com o corpo e com o som e com os principais elementos que temos que utilizar. Neste caso, no instrumento de sopro, o principal elemento será o ar e todo o instrumento físico que faz isso acontecer. Portanto, os primeiros exercícios são exercícios que eu normalmente faço e partilho com os meus alunos e que têm como principal objetivo esse encontro. Sentir o corpo, ouvir o corpo, perceber de que forma é que essa relação se estabelece com o instrumento de uma forma natural e tranquila, sem grande necessidade nessa fase inicial ou sem grande ambição de querer sentir logo ter um som super bonito. Não, ir realmente à base e sentir essa relação, procurar essa relação através de alguns exercícios muito simples. Qualquer um dos exercícios que eu vou partilhar convosco aqui nesta pequena sessão, são obviamente exercícios que são os exercícios que eu comecei a fazer e como tal muitas variações destes mesmos exercícios ou outros similares com o mesmo objetivo serão válidos. Aliás, um estudo que seja primeiramente planeado com base nos objetivos e não propriamente nas ferramentas que nós vamos usar é muito mais, na minha opinião, é muito mais eficaz. Não temos que forçosamente seguir sempre o mesmo exercício, mas seguir sempre os mesmos objetivos. Os exercícios podem ir mudando, podemos ir procurando os nossos próprios exercícios porque ninguém melhor que nós sabemos quem nós somos e as necessidades que temos. Vou então começar com o primeiro exercício de flexibilidade. Ora então, o primeiro exercício que eu costumo fazer, eu próprio, é aqui só com a boquilha. Muito embora, principalmente com os alunos mais novos e com o intuito de os levar naturalmente num hábito de um trabalho, como dizia há pouco, de procura com o corpo e com o som e com o arco, neste caso, normalmente com eles inicio sempre as nossas sessões com pequenos exercícios onde trabalhamos o arco. Realmente para os mais pequeninos, logo desde a primeira aula nós desenhamos um álbum feito por eles, que eles depois põem as suas cores e os seus bonecos e através desse papelinho iniciemos sempre o trabalho numa perspectiva de relaxar primeiro, descontrair e de superar com direção. Portanto, esta é a ideia da direção, esta é a ideia de que o arco tem uma direção. Para os mais pequenos funciona muito bem, porque é uma coisa que fazemos todas as aulas. Eu peço para eles fazerem em casa, não tenho a certeza se fazem ou não, mas efetivamente todas as aulas começam com isso. começam com o descontrair, com o relaxar, ter uma boa postura, sentir os braços, sentir os ombros, sentirmos o corpo e depois pormos o alvo à nossa frente numa estante ou na parede e com essa descontração que encontramos procurar direcionar o ar naquele ponto. Portanto, e aí começa, digamos, aqui esta relação entre o que é o coabotar descontraído e ter apenas um foco de tensão, neste caso a zona abdominal, para de facto empurrar o ar numa direção concreta. Para os mais pequenos funciona bem. Eu próprio, por vezes, faço alguns exercícios apenas de ar e um bocadinho neste seguimento, que faço com os braços pequenos, já não uso o meu alvo colorido, mas faço e ajuda a entrar-nos num modo de... Como dizia, este primeiro exercício que faço é um exercício de flexibilidade, centrado principalmente no ar. E o ar tem três variáveis. Temos a questão da quantidade de ar que nós podemos usar, muito ar ou pouco ar. Temos a velocidade do ar, porque podemos ter um ar com mais velocidade ou um ar com menos velocidade. E temos a direção do ar, ou seja, nós podemos superar mais para cima, mais para baixo ou até mais para baixo. Portanto, temos aqui estes três elementos que se relacionam naturalmente entre si quando nós estamos a tocar. E que isso acontece de uma forma natural. A minha ideia não é desmontar, com este exercício, não é desmontar, digamos, matematicamente, essa relação, mas usar essa relação de uma forma mais ou menos natural. E como é que eu faço? A primeira coisa que faço, simplesmente quando pego uma boquilha, é relaxar e superar e sentir a palheta vibrar. Mais nada. Depois de o fazer, algumas vezes, até sentir que realmente estamos no sítio da vibração da palheta, e por falar nisso, como é que nós o podemos fazer? Há muitos casos, principalmente, alunos mais novos que têm alguma dificuldade na questão do instrumento, principalmente nos registros extremos, em ter um som mais largo, em conseguir tirar mais partido o nível expressivo do som, que acabam por ter alguma dificuldade. E quando nós vamos, quando nós retiramos, desmontamos o saxofone e ficamos só com a boquilha, muitas vezes se constata que isso acontece porquê? Isso acontece porque a palheta está praticamente sem flexibilidade. Ou seja, a palheta, quando está colocada na boquilha, tem uma certa abertura, não é? E alguns desses alunos, é normal, no início, se acontecer, onde cabe o professor ir contrariando, a palheta estar muito próxima da boquilha, praticamente no sítio onde a palheta vai fechar a seguir. E então, o arco, a capacidade de entrada de ar é muito pequena. E, por outro lado, a palheta, como está a ser pressionada bastante, também fica com menos capacidade de vibração. Isto acontece que ficamos com um som que é resultado de uma vibração, mas que fica muito limitada. Portanto, a minha ideia qual é? É tentarmos arranjar forma de que a palheta possa ter mais espaço, mais entrada de ar e que tenha mais liberdade para vibrar. Logicamente que depois existem outras condicionantes que se tem que tomar em conta para o controle do som, mas acredito que será com esse espaço de mais vibração que se pode depois também tirar mais peitido de flexibilidade a vários níveis do som do nosso instrumento. Então, como é que eu procuro isso? Para mim, o meu som, entre aspas, ou seja, o sítio onde eu sinto a minha palheta vibrar, encontra-se mais ou menos uma terceira menor, entre uma terceira menor e uma terceira maior, abaixo desse ponto mais alto. Vamos imaginar se o ponto mais alto é... Porque logo a seguir, se fizer alguma pressão, o som deixa de acontecer, a palheta deixa de vibrar. Então, se eu baixar mais ou menos uma terceira menor, terceira maior... É mais ou menos aqui neste sítio, eu já não preciso de fazer, digamos, esta checagem, perceber, verificar se realmente estou nesse sítio ou não. Porque, auditivamente, vou procurar, quando inicio com a minha pequilha, procuro o sítio onde realmente a palheta vibra. Depois disso acontecer, insisto um bocadinho em alguns sons longos, para realmente sentir o ar a entrar e sentir a palheta vibrar na sua totalidade. Este será mais ou menos o meu sítio. O sítio que eu considero o meu ponto. Então, neste caso, eu tenho espaço para cima e tenho um espaço grande para baixo. O que é que eu faço com pequenos exercícios? Eu vou sempre apoiar bastante a zona abdominal. Portanto, sempre o ar com muito apoio. Tentar relaxar. E variar, procurar fazer uma escala, a partir da minha nódula, uma escala maior para baixo. E sempre que venho à tónica, venho à tal minha terceira menor, que é o meu ponto máximo, e volto. Para garantir que tenho sempre as distâncias certas. E sempre descontrair. Com isto, o que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a velocidade do ar. Porque, naturalmente, quando nós mudamos de direção do ar. Portanto, eu aos mais pequenos explico para fazermos este exercício como se fôssemos uma espécie de um ar condicionado. Que vamos mandando o ar mais para baixo ou mais para cima. E com a mudança da direção de ar. A velocidade do ar e o apoio, naturalmente, também têm que mudar. Portanto, quanto mais nós direcionamos o ar para baixo, mais apoio temos que ter. Mais espaço a palheta vai ter. Nesta questão da mudança de direção de ar. O que acontece, naturalmente, é que nós, e se repararmos aqui a minha mão. Vamos imaginar que isto aqui é a minha língua. Quando eu direciono o ar para baixo, acontece que há aqui uma mudança na parte traseira da língua. Acontece também que, principalmente aos mais novos, explicar através do movimento da língua é algo um bocadinho mais difícil e menos concreto para eles. Portanto, eu opto sempre por pensar na questão da direção simplesmente do ar. De eles se focarem em separar para aqui, para aqui, para aqui ou cá para baixo. E vou estando com eles, a ajudá-los a relaxar e a pôr o ar necessário para que essa flexibilidade aconteça. É apenas um bocadinho do exercício, mas é um exercício que, se tivermos a fazer realmente descontar, descontraído e a sentir o ar e a sentir a relação destes três elementos da direção do ar. E para quem, obviamente, é mais experiente, sabe que esta direção do ar envolve toda esta colocação, aqui nomeadamente, da língua e, por consequência, da garganta. O apoio do ar para que isso possa acontecer de uma forma controlada e com a velocidade que o ar tem e necessita para quando, da mudança de direção, esteja sempre o som, a altura do som bem suportado. Portanto, este é o primeiro exercício que faço e para mim funciona muito bem. Nunca fico muito tempo com este exercício, apenas um bocadinho, para conectar aqui esta ligação destes três elementos do ar. O outro pequeno exercício, o outro pequeno exercício que faço, ainda com base neste primeiro, é juntando a buquilha ao tudel. A ideia aqui é encontrar uma relação que seja também natural e que tenha por base um bocadinho do exercício físico, entre aspas, que fizemos no exercício anterior. A questão da mudança de direção do ar, que nós sabemos na colocação, a forma como a velocidade e a quantidade do ar se relacionam com isso, aqui no tudel nós conseguimos ter aqui uma resposta um bocadinho já mais concreta. Então, a primeira ideia sempre que pego aqui no tudel é simplesmente procurar o som, um som que eu sinta onde a paleta está a vibrar. Onde eu sinta que estou descontraído e que tenho realmente o ar a entrar. E depois, fazer os dois harmónicos, tendo esta como fundamental, os dois harmónicos finos. E estes dois harmónicos, para os conseguir tirar, forçosamente é necessário que apliquemos um pouco daquele trabalho que fizemos antes. Ou seja, nesta relação da direção do ar com a velocidade e com a quantidade de ar. Portanto, no primeiro harmónico, esta primeira nota que o tudel dá é um fá médio do saxofone. Não se esquecemos que é um saxofone alto, um expositor ali de mão. Portanto, estamos a falar neste caso aqui de um lado de mão, de efeito real. E este primeiro harmónico equivale à primeira nota que sai fora do registro do saxofone. O saxofone vai até ao fácil sentido agudo, a partir do sol sobre agudo, da quarta linha suplementar superior, não estou em erro, saímos fora do registro normal. Muito embora, enfim, de há muitos anos para cá, que o repertório escrito para saxofone, e mesmo num contexto de, por exemplo, do jazz, portanto, que o registro, este registro que falei, não é de facto tomado em conta, e a grande maioria dos músicos, quer num contexto clássico, contemporâneo, muito do jazz, hotel rock, que extrapolam para além desse registro. Então, é importante ter estes elementos bem sólidos. Portanto, a nota seguinte será então equivalente a esse sol, portanto, o harmónico seguinte. O primeiro harmónico, neste caso. E neste caso aqui, sempre que nós vamos para cima, temos que ter aqui um suporte maior. Há aqui um maior espaço na vibração, há aqui uma mudança interior, e então temos que realmente suportar. A ideia é sempre fazer isto sentindo o mesmo conforto que sentimos desde o início. Sentir à mesma o corpo relaxado e as coisas acontecerem de uma forma natural. Porque, obviamente, podemos forçar e... E fazê-lo com alguma tensão e a nota sai à mesma. E até podemos fazer este som bonito. Mas, estamos todos em tensão. Para mim, a ideia nestes exercícios preliminares, que os faço, como disse há pouco, durante um período de curto tempo. Faço todos os dias, mas faço um pouquinho de tempo. Só para estabelecer essa ligação. É preciso que o principal objetivo é precisamente conseguir fazer isto, mas de uma forma super descontraída. Eu acho que o principal é ouvirmos o corpo, mas ouvirmos o som, percebermos que realmente as notas estão a sair de uma forma natural. E depois temos o segundo harmónico. Portanto, a segunda nota, a terceira nota neste caso, que nos vai e que envolveu para nós no saxofone a um remolto sobre o U. Portanto, aqui já estamos a falar em entrar no registro extremo agudo mesmo do saxofone. Mesmo como estamos a falar neste registro sobre o agudo, ou na secção de harmónicos, que não é mais do que isso. Então, aqui, o processo é similar. Precisamos de facto de mais velocidade, precisamos de mais apoio, mas eu continuo a procurar a mesma coisa. Portanto, normalmente, quando se vai lá, por vezes, a nota não sai. Mas a ideia é tentar ter o som na cabeça, relaxar, o suporte e a consciência deste, das noções dos três iluminos. E, mais uma vez, procurar essa naturalidade. Por vezes, até que faço pequenas variações dentro das notas, com pequenos crescemos, diminuendo-os, ou fazer algum exercício de articulação. Por exemplo, Sempre procurando descontrair ou até às vezes pôr um bocadinho de vibrato e procurar um som já com uma cor especial dentro destes três sítios diferentes. E sinto que para mim e para os meus alunos também, que todos eles também fazem um pouco destes exercícios, que nos dá aqui digamos uma cama, uma base para entrarmos então com o instrumento todo de uma forma mais tranquila e mais natural. Bem, e acho que chego ao ponto onde junto o saxofone todo. Bem, visto assim neste vídeo, parece que faço uma eternidade com pequeninhas coisas e durante muito tempo não é um facto, quis apenas ir explicando o porquê de cada uma destes passos que eu normalmente sigo, o porquê, qual é que é a ideia e o objetivo. Porque na realidade, como disse e volto a dizer, não é propriamente a quantidade de tempo que se gasta, mas sim a forma como o fazemos, não é? A forma como estamos a pensar em cada um destes exercícios ou assimilares. Quando junto o saxofone, o pensamento continua a ser o mesmo. É digamos de uma forma transversal relativamente aos outros. É primeiramente procurar esta relação com o instrumento. o que eu procuro primeiro fazer é estabelecer essa relação com, digamos, a nota fundamental do saxofone. E a nota fundamental do saxofone será o tubo completamente todo fechado. ou seja, neste caso para nós, o cidmol, o nosso saxofone alto e procurar este som, procurar o som do cidmol, perceber onde é que a palheta vibra, sentir o ar a entrar, mais uma vez sempre relaxando o corpo, sentir o apoio do ar e sentir onde é que realmente esta palheta, a palheta vibra e o som realmente aparece na sua totalidade. Continuando-se em grande ambição em ter o som mais bonito do mundo. Não é essa a ideia, para já. Depois, depois de o fazer, parto para um exercício, que às vezes faço derivações desse exercício, mas um exercício onde tente, de alguma forma, calibrar o instrumento de acordo com esta nota. Esta é a nota fundamental do saxofone, digamos, porque já existem instrumentos que foram criados saxofones sem chaves, sem orifícios, todos fechados, precisamente para trabalhar esta relação do som e dos harmónicos do instrumento. Portanto, tendo-se depois, a partir desta nota mais grave, estabelecer uma relação com todas as outras. Esta relação, com base no som, no timbre, com base na forma como sinto o palheta vibrar. Naturalmente, com base na afinação, na forma como as notas são ligadas. Mas, primeiramente, como disse, tendo simplesmente procurar o meu signo. No caso do saxofone, principalmente o alto, não é uma tarefa assim tão fácil, porque é uma das notas mais altas do saxofone, a nível de afinação. E, em todas as outras notas, nós podemos ter aqui possibilidades de corrigir afinações, no sinto mal não temos, porque temos, simplesmente, o tubo fechado. Portanto, eu sinto que o encontrar da nota tem também a ver com isso. tem a ver com o sítio onde ela está, tem a ver com a afinação. Este será o meu sítio de mão. Procuro um som mais escuro, procuro descontrair, relaxar e procuro, aqui, de facto, fazer um trabalho muito grande a nível do suporte de ar, que me possibilite, de facto, vir aqui abaixo. Às vezes, para explicar aos mais pequenos, falo-nos da forma como nós podemos brincar timbricamente, e que neste caso concreto depois se aplica aqui um bocadinho, com a questão do som. Por exemplo, quando podemos fazer vogais, o A, E, I, O, U, no saxofone. Eu procuro a vogal, normalmente procuro a vocal O, por ser aquela onde sinto toda esta zona mais descontraída. Mas, efetivamente, podemos procurar... E é mais ou menos engraçado, porque mais ou menos a gente consegue sentir um A, E, I, O, U... Eu tento me focar, então, no O, que é o que me possibilite, de facto, relaxar um bocadinho mais e dar um pouco mais de suporte de ar. O exercício que vos falava é um exercício que eu chamei como notas pedal. É um exercício que tenho no meu livro, no saxofone pedagógico, no qual sou o autor Colino Guerreiro, e onde tenho uma série de propostas de exercícios. E neste exercício, a nota pedal será o cibomol. E, então, eu com notas longas, normalmente em semibreves, com muito tempo e descontração, sem pressas para nada, vou intercalando entre o cibomol, sigo para uma nota e volto ao cibomol. E respiro com muita calma e volto outra vez ao cibomol, sempre procurando iniciar com o meu cibomol. Subo meio tom acima, neste caso para o do natural, já fiz o cibom, para o do natural e volto ao cibomol. E quando tenho mais tempo, aqui, de facto, gasto um bocadinho de tempo, porque sou um bocadinho obsessivo ou compulsivo, e quando tenho tempo, de facto, faço o exercício todo e volto à nota mais aguda que consigo, e gasto assim com este exercício alguns minutos. Quando não tenho esse tempo, procuro aquelas notas mais estratégicas para mim, e que definem o parâmetro todo do saxofon, e vou passando para o registro médio grave, para o médio, para o médio agudo, para o agudo e para o sobre agudo. Vou fazer aqui só com duas ou três notas, para não estar amassá com isso, porque acho que a ideia está percebida. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E uma nota de registro sobre o outro. Vou repetir a mesma, porque não gostei da forma como devias ir lá em cima. A ideia, como disse, é procurar estabelecer relação entre as notas. O último intervalo continuou a permear, não fiquei contente com ele, senti que estavam bastante diferentes, eram universos diferentes. Eu normalmente repito até encontrar esse mesmo som, essa mesma ideia de emissão descontraída, com a mesma força. Este exercício ajuda-me imenso. Eu normalmente faço este exercício assim, ou às vezes até pego algumas peças que têm alguma passagem que é realmente muito complicada a nível de registros. E, por exemplo, pego nessa passagem, nesse intervalo. Às vezes há peças que têm mesmo um intervalo que é dificílimo. Eu pego nesse intervalo para iniciar este exercício. Eu vou do cidmol, faço depois aquele intervalo, volto ao cidmol e continuo a fazer a alternância cromática, de forma a chamar para um exercício que não tem a ver propriamente com essa dificuldade, chamar para esse exercício já essa dificuldade. Depois deste processo feito até aqui, onde normalmente me ocupa os primeiros 15 minutos de estudo, às vezes mais, como disse há pouco, quando tenho um bocadinho mais de tempo, mas normalmente os primeiros 15 minutos de estudo, tento partir para outros dois elementos físicos que vamos ter que usar na nossa atividade de tocar. Portanto, primeiramente trabalhei o corpo e o ar e a relação entre os dois com o som. E, de seguida, portanto, temos o trabalho da língua, com a articulação e com os dedos. Com a língua, normalmente, para fazer, dedico dois minutos só. Só, de facto, aqui é um movimento ou trabalho da língua na relação com o ar. E vario muito nos exercícios. Portanto, a ideia é, de facto, dar essa atenção à língua. E é essa relação entre o corpo, o ar e, neste caso agora, concreto com a língua. Um dos exercícios que faço é um exercício muito simples, que é feito em muitos instrumentos. Em intervalos de oitada ou por quinta, fazer um exercício que eu chamo de articulação progressiva. Porque existe uma progressão no ritmo que se faz na articulação. Portanto, começo em semínimas, passo em colcheias, trecinas, semicolcheias e depois volto para trás. E tente que, com este exercício, estar sempre descontraído e sentir a língua mais livre possível a reagir à articulação. Portanto, na forma como articula, de uma forma precisa e clara e livre. Mas, nunca senti a prisão da língua. Estou a fazer agora só numa nota. É um exercício muito básico. Um exercício muito básico. E, depois daqui, faço as oitavas simples. O último elemento que falta, digamos, de preparar, serão os dedos. E, o trabalho que eu normalmente faço, a nível mecânico, as duas, ou é, ou tenho muito tempo. E, então, divido aqui um bocadinho de trabalho ao meio e faço um trabalho um bocadinho mais localizado dentro do que chamo de trabalho de aquecimento e depois faço posteriormente um trabalho de técnica específica à parte. Ou, então, tento integrar um bocadinho das duas coisas neste trabalho de aquecimento. E, o que é que eu faço? Basicamente, tenho identificado em mim o que são, digamos, combinações mecânicas que, naturalmente, para mim, são mais complicadas e que me provocam dificuldade. Inclusive, normalmente peço aos meus alunos, por exemplo, para fazer um pequeno livro de exercícios mecânicos, ou seja, das passagens difíceis, onde eles colocam, vão colocando e vão adotando o que são para eles aquelas combinações que apresentam sempre alguma dificuldade e, por outro lado, há alguma passagem específica de repertório que seja realmente mais complicada e que eles colocam ali. Então, neste momento de trabalho de mecânica, vamos trabalhar situações que nos são, naturalmente, mais difíceis e algumas outras passagens que são também difíceis e que, em vez de estarmos a trabalhar só no contexto depois do trabalho da peça, as podemos buscar, digamos, para este trabalho. O que é que eu faço aqui? É muito simples. Portanto, normalmente estes blocos são de duas, vão de duas a cinco, seis notas no máximo e depois, dentro dessa combinação de notas, é o desmanchar dessa passagem, nomeadamente a nível rítmico. Sentindo-me sempre bem relaxando, sentindo sempre bem o movimento mecânico de cada um dos dedos. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, para mim e acho que para a maioria dos saxofonistas, esta combinação de sol para laço sustenido utilizando a posição TA, é sempre uma posição que pode causar, às vezes, alguma dificuldade porque temos que fechar e abrir uma chave precisamente ao mesmo tempo e conciliar dessa abertura e fecho de chave em simultâneo por vezes não é realmente exata. Então, por exemplo, posso simplesmente fazer um trabalho que, às vezes, faço de pegar e de vir estas duas notas ou de encadear esta passagem no meio de uma passagem de mais notas, por exemplo, e depois fazer uma tal variação rítmica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E passo, de facto, por esta passagem que me é difícil, com uma série de variações rítmicas que vou alternando, de forma a ganhar alguma naturalidade e alguma precisão mecânica na passagem. Portanto, este trabalho é um trabalho que, inclusive, consta no livro Saxofono Pedagógico, no qual sou também autor, de Maculino Guerreiro, e onde cada, o livro tem 14 lições, onde cada lição começa com os pequenos exercícios mecânicos e que mais não são do que pequenos blocos de pequenas dificuldades da peça que vão encontrar no final da lição, portanto, que já estão remetidas para o início da lição, e outras pequenas dificuldades, porque cada lição é baseada numa tonalidade, pequenas dificuldades que essa tonalidade normalmente apresenta, de encadeamentos mecânicos. Então, o aluno acaba por iniciar a lição com esse trabalho, depois de fazer o trabalho do ar e do corpo, e, às vezes, numa forma consciente, outras não consciente, acaba por entrar nessa dificuldade, enfim, de uma outra forma, não chegando, de facto, onde essa dificuldade existe, à peça, e depois, então, ter que se debruçar sobre ela. Portanto, este é um trabalho que faço, uma abordagem que faço, juntamente também com os meus alunos, e depois faço algum trabalho geral de técnica, tendo em conta, por um lado, a questão de tentar combinar o maior número de possibilidades, o possível de encadeamentos mecânicos, e, por outro lado, conjugar isso com o tentar ter o máximo de vocabulário possível a nível tonal. Como também já disse, portanto, a música que tocamos, sendo escrita ou improvisada, maioritariamente tem base na tonalidade, e, então, tonalidades maiores, menores, em combinações de escalas diferentes, todas inteiras, diminutas, aumentadas, e, então, tento recriar um bocadinho, um conjunto de exercícios que possam fortalecer essa relação mecânica e com a tonalidade. Um dos exercícios que faço é pegar um conjunto de cinco notas, ou seja, uma tríade de uma escala, pensando, as primeiras cinco notas. Obviamente, a tríade são só as três notas, neste caso, estou a falar da dimensão, portanto, virmos da tónica até à quinta, e fazer primeiro o início de uma escala maior, depois tons inteiros, aumentado, depois o menor, diminuto e cromático. E, depois, em cima disso, por vezes, trabalho simplesmente questões de som, de articulação, de velocidade. Faço normalmente isto em todas as tonalidades, junto articulações diferentes, junto ritmos diferentes, não faço sempre tudo, num dia faço uma coisa, num outro dia faço outra. A ideia não é fazer uma grande quantidade, mas estar descontraído, ouvir, e passar por lá. Outro trabalho que faço a nível mecânico são, de facto, escalas, pelo menos muitas escalas, com muitas variações melódicas. Tenho um exercício que costumo fazer com os meus alunos, que nós chamamos de 20 padrões, onde abordamos uma tonalidade com 20 padrões melódicos diferentes. É sempre um bocadinho duro no início e quando se começa, porque não estamos habituados, mas, de facto, é um exercício e um trabalho que desenvolve imenso e que ajuda imenso a leitura à primeira vista, porque identificamos padrões rapidamente num texto musical. A montagem de uma peça, porque blocos que se constituem com padrões melódicos, enfim, que acontece tantas vezes, conseguimos localizar e conseguimos incorporar esse trabalho no repertório. No domínio da improvisação também, independentemente de sermos ou não músicos improvisadores, mas de termos confiança para avançarmos, porque conhecimos o contexto tonal das escalas maiores e menores, com a vontade e com diversas soluções que nos podem ajudar a brincar e iniciar esse trabalho na improvisação. Posso dar, por exemplo, um exemplo de dois padrões melódicos que faço. Um que nós chamamos de 1-2-3-1 invertido. Na extensão toda do saxofone. Ou, por exemplo, as triads invertidas. Onde fazemos também a extensão toda e com variações rítmicas, com variações de articulação. Portanto, é um trabalho que dá algum gozo e que se for sempre pensado, voltando à origem, sempre com base, e eu tento nas aulas com os alunos trabalhar isso, sempre colocá-los, relaxar, tentar estarem realmente concentrados na base, no corpo, no ar e, de facto, na naturalidade com que se iniciam este tipo de exercícios. Sempre, nunca pensando na questão da velocidade em primeiro. Só quando o exercício está realmente bem adquirido, então passamos a passar para a questão da velocidade. Porque, muitas vezes, quando pomos a velocidade antes do tempo, ganhamos tensões. Ou seja, o nosso foco muda um bocadinho de sítio e a ideia não é essa. E pronto, eu acho que partilhei aqui um bocadinho convosco do que é que costumo fazer, do que é que acho que é o trabalho de aquecimento, de preparação. Não tem que, exclusivamente, acontecer de todo dissociado da questão musical. Podemos e devemos incorporá-lo nesta questão musical. Aliás, daí, ser sempre transversal e ter sempre falado nesta questão da relação do corpo com o instrumento. Porque é essa relação que, quanto a mim, vai depois potenciar, de facto, podemos comunicar e dizer-lhes coisas com o nosso instrumento. E terminar dizendo que, de facto, o trabalho mais técnico, a abordagem técnica, tem como principal objetivo, de facto, dar espaço ao que realmente interessa. que é descobrir o que é que queremos dizer através da música, sendo ela escrita ou não. Passar realmente emoções, sensações, através dela. E, de facto, a técnica, eu acho que é uma das principais ferramentas que nos pode ajudar nisso. Porque, se estivermos realmente confortáveis nessa parte, podemos nos saltar completamente para o outro lado, sem receios, completamente à vontade. Como dizia, numa entrevista a Keith Jarrett, um dos grandes pianistas, para mim, uma grande referência do piano, jaz, jaz, do piano. Uma das grandes referências do piano, muito mais do que o músico de jaz. É, de facto, o grande desafio do músico e aquilo que se deve procurar é encontrar o sítio onde nos possamos atirar, onde nos possamos avançar com as nossas ideias, sem ter algo que nos prenda. Cortar com tudo isso que nos prende. Portanto, isto é um trabalho que eu acho que é um trabalho psicológico, obviamente, mas um trabalho também que vai da nossa prática diária, de encontrar essa relação, esse conforto e essa confiança. Resta-me despedir, agradecer por terem assistido. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sejam felizes e toquem com muita paixão. Até já.